Nossa, mano, eu tive essa ideia completamente original, diga-se de passagem, e eu precisava fazer isso, velho. Meu nariz tá horrível, meu cérebro tá bugado, mas eu vou ver meus clipes antigão de Verdansky de, tipo, 3 anos atrás. Tipo, isso aqui é conteúdo nunca antes visto, velho. De, tipo, antes de eu fazer vídeo, tá ligado? É, eu tinha uns trocentos milhões de clipes de, tipo, coisas aleatórias que aconteciam, velho. Olha o tanto de coisa. Assim, nem vai dar pra eu ver tudo nesse vídeo, velho, mas é a vida. E por que que tem um print de fucking Minecraft Dungeons aqui? Ah, tá, eu tenho um print de um cara que eu reportei que foi banido, top. Caraca, 1.600 quadpoints, mano, eu era rico. É, eu não faço a menor ideia do que que tava acontecendo nesse momento, velho. Assim, eu gostaria de explicações, né, mas, enfim. Caraca, eu tenho um print da beta do Cold War, 61 barra 21. Eu realmente só comecei a piorar quanto mais passava os anos. Caraca, eu nem lembrava mais disso aqui. Eu tenho um print de eu pegando 25 kills em Verdansk. Bons tempos, velho. Inclusive, eu tava com 25 kills em Verdansk, faltando duas pessoas. E eu morri pra um cara que tava campeonando no meio dessas caminhas, né. Nossa, isso aqui foi um bem pra humanidade que eu fiz. Porque se você não sabe, no arzônio não dava pra você pichar as pessoas. E eu pichei essa rose de vermelho, pra as pessoas conseguirem enxergar ela. É, tá bom? Tem um helicóptero quebrando literalmente todas as leis da física. Ai, que jogo incrível, velho. Nossa, 80 de fove, velho. Que momento triste da minha vida. Ah, eu lembro desse dia. Tipo, eu e meu amigo, às vezes, tava nós dois jogando de skin padrão. Pra ver se o skill base de matchmake, tipo, abaixava de algum jeito. Pode até ver, ele tá com a skin verdona ali do gordão. Tá, snipado é um negócio que eu acho que não falta nesse negócio. Porque toda vez que eu acertava um tiro de sniper, eu clipava. Meu Deus, parece que isso aqui tá em 2p. Tá, era literalmente um clip do cara se escondendo taticamente, tipo, na minha frente e olhando pro céu. Olha isso, o cara parado aqui, eu não tava vendo ele, velho. Meu Deus, cara, esse 80 de fove tá me dando uma vontade de vomitar bem grande. Top 10 jogos, velho. Se você nunca morreu pro trem, eu não sei o que você tá fazendo na sua vida. Tá, um clipe aleatório meu do Gulag. Ah, tá. E eu venci o Gulag matando o cara com uma stun. Faz sentido, então, o jogo. O cara ficou com 1 de vida pra eu ter matado ele com a stun. Meu Deus, cara, esse fove tá me dando muito má vontade de vomitar. Não é possível. Porque assim, no console era travado 80 de fove, tipo, hoje eu jogo com 120, tá. Tem um camper aqui em cima, nada fora do normal. E eu errei o parkour. E a C4 me matou pela parede. Cara, não tem um clipe normal disso aqui. Tá, e eu tô jogando de suíço por algum motivo, sendo que eu só jogava de cara. Ah, tá, e eu usei o ping do ultimate pra matar o cara pela cabana. O cara olhou aqui o cão e com certeza achou que eu tava de hack. Tá, eu acho que daqui pra frente vai começar só os clipes aleatórios, tipo, de eu acertando umas snipadas, não sei o cara. Tá, mas o que é isso, tá. Eu spawno uma pessoa e eu dei um flick bizarro nele. Bons tempos quando a sniper batava com um tiro. O Warzone 2. Ah, eu acho que eu lembro desse clipe. É, o Bruno derrubou o cara. Na hora que eu fui finalizar o cara e que ele derrubou, eu acertei um HS varado nos dois malucos, velho. Cadê? Ó, eu fui finalizar ele e eu matei o cara que tava atrás do maluco. Meu Deus, que timing incrível. Meu Deus, tem um clipe de Vanguard aqui. Por que que eu tenho isso salvo, velho? Tá, isso aqui era só uma partida completamente aleatória de saque que eu spawno aí voando. Mano, eu tava literalmente num buraco negro, cara. Eu não consegui andar. Olha, eu não lembro em que temporada que foi isso, mas eu só lembro que eu odiava completamente esse gulag. O que acontece nisso aqui? Ah, tá. Eu esqueci o freio de mão do caminhão e por algum motivo ele me atropela, sendo que eu já tava em cima dele, velho. Qual o sentido? Meu Deus, não. Calma lá, eu quero ver isso aqui de novo. Menos um de recuo nessa 558. Não, é como você pode ver, tipo, eu só caía no trem, velho. Eu não caí em nenhum outro lugar do mapa. Meu Deus, é uma perseguição. What the fuck, velho? What the fuck? E você vê, tipo, se eu encosto na parte de trás do caminhão, eu morro. Mas se o caminhão, tipo, literalmente passa por cima do trem, não acontece nada. Tá, é só mais uma snipada aleatória. Mano, bons tempos quando eu jogava de cara 98 e ela matava com um tiro. Eu nunca vou entender porque os caras mudaram isso, tipo, no final do Warzone. Eu nunca vi uma pessoa reclamando que é sniper mata com um tiro. Mas enfim, tá bom? Mais um clipe que eu não consigo enxergar absolutamente nada. O cara começou a tirar minhas costas. E eu só acerto mais um tiro de sniper. Porque o cara ficou parado no aberto. E adivinha só que vai ser esse clipe, velho. Mais uma snipada. Só que nessa vez foi no cara do carro. Então foi um pouco mais bonito. Nossa, hein, mano. 5 reais no pixel se você adivinhar o que é esse clipe. Cara, bons tempos que eu não sabia acertar tiro de sniper. Eu tava com a classe de AK mais bizarra do universo. Eu matei dois caras que estavam pegando a caixa. Tá, essa última kill foi até que bonita, já. Pegar esse nobo aqui e matar o último cara de sniper ali em cima. Nossa, mano. Eu realmente comecei a jogar pior depois do Warzone 2, velho. Que incrível. Como que eu não matei esse cara de 12 nessa distância? Não, e a 12 dele mata. Faz sentido. A coronhada que eu dei no final dei mais dano que a 12. O que que tá acontecendo? Meu Deus, calma lá. Eu quero ver isso de novo. Dois caras ruxando de bastão Kali. Que tempos sombrios do Warzone. Meu Deus, calma lá. Eu quero pausar nisso aqui. Olha essa cena. Fala-se como a coisa mais assustadora do mundo. Uma Rosie correndo de bastão Kali pra cima de você. Tá, aqui foi a época que eu comecei a jogar, tipo, praticamente só o Rebirth Island. Porque não tinha verdança, que eu acho. Ah, tá, não. Três Rosie campeonando uma na frente da outra, velho. Isso aqui era pico Rebirth Island, velho. Todo mundo de Rosie. Olha, eu fui embora, velho. Tinha três fucking Rosie. Eu pulei pela janela mesmo. Olha, mano. Mais cinco reais no pico se você acertar o que que é esse clipe, hein? Mais uma slifada aleatória. Meu Deus. O que que tem um Ghostface bugado por baixo da escada? Ah, não. Só mais um jogador normal de Xbox, tá ligado? Isso acontecia toda hora. E eu tô embaixo do chão ainda. Tá, eu voltando ali, respawnando, no caso. E tem dois caras campeonando no Nautical. De algum jeito, matei esse primeiro cara. Nossa. Bons tempos quando a sniper matava com um tiro, cara. Olha isso. Nunca que no Warzone 2 você faz isso aqui. Nunca, tá ligado? Não, a minha stand dava mais dano, velho. Não é possível. Porque, ó. Eu derrubo esse primeiro cara com o MP5, que nem era a minha, MP5 de terra. E, de algum jeito, eu derrubo o cara com a stand. Tá. Eu dei um tiro que nem foi o HS no cara. E tem um maluco de bastão Kali, tá? Nessa situação, você não ruxa. Porque o cara tá de bastão Kali. Tá, matei três. Cara, que PPSH essa. Nossa. Se fosse o Warzone 2, eu não tinha matado esse quarto maluco. Porque não ia dar pra cancelar o reload nisso aqui. Porque, ó. Eu pulei aqui de cima, tentei carregar. E pronto. Se fosse o Warzone 2, eu já tinha morrido, cara. Que jogo ridículo. Tá. Tá, caiu um cara de paraquedas atrás de mim, velho. O que que eu faço? What the fuck? Eu dei mantle no carro e ele flicou pra trás, cara. Que que foi isso? Tá bom. Tem mais um clipe de vanguard. Vamos passar reto por esse. Meu Deus, por que que eu tenho tantos clipes de vanguard? Isso é muito depressivo. Tá. Aqui já conheço os clipes de caldeira, hein? Infelizmente. Meu Deus, cara. Isso aqui é literalmente 2P. Eu não tô enxergando nada. Tá aí. É mais uma snipada. Nada fora do normal. Eu era bom nessa época. Tá. Meu Deus. Eu sei o que que é esse clipe. Essa aqui foi a época mais sombria do Warzone. Olha isso. A minha mira nem vai tá no maluco. E olha como que esse tiro mata. Olha isso. Eu matei esses dois caras. Que jogo ridículo, velho. Cara, eles nem tavam na minha tela direito. Olha isso. Tá, mano. Eu acabei de perceber que eu ainda tô no dia 15 de 1 de 2022. Tá, eu vou parar isso aqui por aqui. Porque senão eu vou ficar o mês inteiro vendo o clipe. E tipo assim, ainda tem muita coisa. Comunismo. 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 Comunismo.